Música Mesa, vocês vão precisar de um molde do símbolo da Mulher Maravilha e da Estrela, que eu irei deixar lá no blog. Passe no EVA amarelo o molde da Estrela e corte. Em seguida, cole um palito de churrasco com durex ou uma cola, como vocês preferirem, no verso do molde. Música Peguei três papéis de seda na cores predominante do tema e coloquei dentro do copinho do tema também. Música Para finalizar, coloque sal grosso ou areia de decoração e finque os palitinhos de churrasco. Música Música Música